Olá pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazveli News e eu quero comentar notícias aqui que foram indicadas pelo Ferreira M32, o Bettino, o iFoodgamer, o Alan Ghostpunk e o Unlike Max, cara. Todas essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord, na sala sugerir notícia, link do Discord na descrição deste vídeo. E eu vou fazer todos vocês botarem o nariz de palhaço agora aqui, cara. Sinta-se um otário, o Mob Tracking 1.0 2024 custa apenas R$117.000,00, galera. Você pode comprar um Uno Mili com filiação com sanguínea que se sente um 4x4 por apenas R$117.000,00, galera. E são notícias como essas que fazem eu me sentir pobre, porque eu tenho um Corolla 2018, modelo 2019, que vale R$102.000,00. E aí eu fico pensando, esse cara com um Mob Tracking vai comer mais mulher que eu, galera. Esse cara aqui, isso sim é um carro que passa respeito, é um carro imponente. Você vê na rua e fala assim, caraca, esse carro é um carro de empresário opressor. É um Mob Tracking, cara, é um Mob, é um Uno Mili fruto de uma relação com sanguínea, cara. Vamos lá. Urgente, cara. Zanin derruba decreto em Santa Catarina que fala que a picadinha em crianças vai ser obrigatória. E vai ser obrigatória sim, né? Cara, eu acho meio estranha essa parada da picadinha obrigatória. Não que eu seja contra, sou extremamente a favor. Eu, minha esposa tomamos, minhas filhas tomaram. Tá todo mundo aqui imunizado na minha casa. Mas eu acho que quando a gente coloca essa obrigatoriedade e pro pobre continuar recebendo o Bolsa Família precisa estar com a picadinha em dia e para, sabe, o governo criando cada vez, sabe, coloca assim, galera, tá ali. Faz uma propaganda assim, galera, olha só. Pessoas que receberam a vacina, pessoas que não receberam a vacina, é benefício. Vacine seus filhos lá no posto e leva. Cara, eu moro a quatro carteirões de um posto de saúde aqui, cara. Pô, sabe, leva minha filha lá, vacina, faz a primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose. Não vejo a hora de tomar a sétima, a oitava, a nona, a décima, a quinta, a vigésima dose. Mas o foda é quando o governo fala, não, agora é obrigado. E isso acaba estimulando aquelas outras paradas, né? Acaba estimulando pessoas. Ô, pera aí, se é obrigado é ruim. E eu não, eu entendo essas galeras que pensam assim, pô, se é obrigatório, quer dizer que não, pera aí, calma lá, veja bem, entenda, né? Entenda, vamos dar uma de mil e leitão aqui. Então é foda, cara, aqui ó. Como sabemos que o Brasil é o único país que está obrigando os pais a vacinar crianças, fazer a picadinha nas crianças, cara? Isso é foda, né, cara? Tipo assim, nenhum país, aí que tá, nenhum país do mundo, nenhum país do mundo precisou falar, Cara, você é obrigado, cara, e se você não fizer, você vai perder a Bolsa Família, cara, e você... E agora, não é só perder a Bolsa Família, você não pode nem cadastrar as crianças em escolas. Cara, se a vacina ela é tão boa, se tudo é tão legal, faz uma campanha, faz lá, bota os artistas da Globo, bota a galera postando coisa no Twitter, bota lá a ex-namorada do Bolsonaro lá, a Marquezine, postando vacina em seu filho, é bom, é legal, eu tô aqui na Itália, onde não é obrigado, mas vacina vocês que moram no Brasil, bando de pobre, bota, sabe, estimula isso e bota lá os benefícios, ó, é benefício pro seu filho, é não sei o quê, que as pessoas vão ir naturalmente fazer isso. Não, não, tenho aqui uma canetada e agora todo mundo é obrigado. Porra, calma lá, pera, né, vamos com calma aí, galera, sabe, vamos com calma, e o Brasil é o único país do mundo fazendo isso, cara. Então, acho, eu não sei se o Brasil é o único país do mundo que está na vanguarda, né, na vanguarda, ou se está fazendo porque compraram vacina demais e não querem jogar fora pra falar que foi gastado bilhões pra dar dinheiro pra Pfizer, eu não sei, cara, realmente eu não sei o que entender mais, cara, porque eu não tenho nada contra, tá ligado? Mas eu creio que isso vai criar pessoas que têm algo muito contra, né, esse tipo de coisa, né. Então, mortes assistidas, né, podem salvar milhões em despesas com planos de saúde, né. No Canadá, né, o jornal calcula que 136.8 milhões em savings, né, eles vão salvar esse dinheiro, vão deixar de gastar, vão economizar esse dinheiro, né, savings é economizar, né. Então, eu já fiz um vídeo aqui no canal que deu bastante polêmica, né, onde a gente falou somente sobre o Canadá e eu falei que no Canadá estava tendo uma epidemia de... Epidemia de eutanásias. Sim, no Canadá, literalmente... Cara, eu queria muito estar brincando, cara. Eu odeio, cara. Uma das coisas que eu mais odeio, cara, é quando eu comento um fato aqui na live e o pessoal responde assim, esse André é muito engraçado, cara. Olha as histórias que o André inventa pra gente. Eu gostaria muito que isso fosse mentira. Você chega no Canadá hoje com uma dor no braço. Cara, tô com uma dor no braço aqui faz uns três dias já, vamos tirar um raio-x, faz umas paradas. Chega o médico. Olá, amigo! Tá com essa dor no braço há quanto tempo? Três dias já, tá doendo bastante? Tá doendo bastante. Temos duas opções, dipirona ou eutanásia. Eu quero dizer, eutanásia, irmão? Como assim eutanásia? Você não pretende... Se você morrer essa dor, passa? É assim que muitos atores, muitos artistas pensam, né? Se você morrer, né? Sabe aquele boleto que você tem que pagar semana que vem? Ele acaba também. Chega os médicos e começam a passar a lista. Olha só, a dor passa, os boletos some, as dívidas some, né? Todos os problemas acabam. E o pessoal estimula. Então o pessoal no Canadá... Cara, o Canadá, eu falei pra vocês, o Canadá é onde o socialismo está dando certo. Onde eles estão matando os pobres. É literalmente isso. Eu fiz um vídeo mostrando os fatos, os dados. Onde eu falei assim, você sabia que no Canadá está morrendo mais pessoas de eutanásia do que doenças do coração, por exemplo? É, meus queridos. É o que eu falo pra vocês. É por isso que no SUS nem precisa oferecer eutanásia, né? Basta o pessoal comparecer ao SUS, não é mesmo? Ai, 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 cara. Jair Bolsonaro é o sujeito mais estúpido da história brasileira? E aí tá botando aqui, ó. Se a Polícia Federal está correta, Jair Bolsonaro mandou o dinheiro para os Estados Unidos para ficar por lá, se o golpe desse errado. Mas deu errado e ele voltou. Cara, tipo assim, cara, não tem nada a ver isso que foi escrito aqui, tá ligado? Bolsonaro mandou 800 mil reais, né? 800 mil reais pros Estados Unidos. E aí tu fica pensando, ah, será que ele usou uma offshore? Será que ele usou uma offshore? Será que ele transferiu dinheiro de uma maneira ilícita? Será que ele mandou algum cara do PT pegar malas de dinheiro e levar para algum lugar? Pessoal, essa história, se vocês forem ler reportagem, o Bolsonaro botou dinheiro no Banco do Brasil e o Banco do Brasil, ele existe nos Estados Unidos, ele existe no Japão, o Banco do Brasil, ele existe em dezenas de países do mundo. E ele falou, deixa esse dinheiro aqui, dolariza esse dinheiro e deixa ele porque eu quero usar esse dinheiro lá nos Estados Unidos, porque eu vou para lá, eu vou ficar um mês lá, eu quero usar esse dinheiro por lá. Não, era um dinheiro que ele botou lá porque se o golpe desse errado ele ia ficar por lá, mas o golpe deu errado e ele voltou para o Brasil e tal, mas qual que é a lógica disso? E galera, esse dinheiro estava ainda nas garras do Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes fizesse uma cartinha, mandasse para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil bloqueava esse dinheiro lá fora igual. Então não existe essa retórica de que o Bolsonaro levou o dinheiro para fora do Brasil. Isso é a chamada, isso é o clickbait do resendível do aqui no YouTube, cara. Você clicou na reportagem para ler o clickbait, mas aí você ia ler a reportagem e dizia, não, mas o dinheiro estava no Banco do Brasil e o Banco do Brasil não está fora. O governo aqui poderia assinar um papel e trazer esse dinheiro de volta ou bloquear esse dinheiro lá igual, de uma forma ou de outra. E ele levou o dinheiro porque ele ficou passando férias lá. Não, não, isso é porque ele ia fugir. Cara, não adianta, não adianta, eu vejo que cada um desses ataques que saem pela culatra deixa o Bolsonaro mais forte. A minha irmã era esquerdista. Já contei a história da minha irmã aqui. Minha irmã era esquerdista. Um dia eu conto a história dela, quem sabe até entreviste ela aí. Vou pegar uns áudios dela, sei lá. E a minha irmã começou a... Esses ataques a Bolsonaro... E ela estava fazendo faculdade de... para virar assistência social. E esses ataques ao Bolsonaro... Na escola não tinha mais aula, ela só tinha pessoal falando do Bolsonaro. E ela começou a pesquisar coisas sobre o Bolsonaro e viu que não era nada daquilo que os professores estavam falando. E ela virou bolsonarista depois. Virou de direita depois. Sacou o que ele que era? Então eu disse, cada um desses ataques que sai pela culatra... Cara, se o Bolsonaro é nazista, estuprador de girafas, queimou a Amazônia, genocida... Por que ele não está preso ainda, cara? Ele literalmente não tem mais foro privilegiado. Ele é uma pessoa normal. Com uma canetada eu estou preso. Com uma canetada ele deveria estar preso também. Ele tem um milhão de crimes, nenhum colou, nenhum tem provas. Nenhum se segura, sacou o que ele que era? Ele deveria estar preso. Eu falei aqui nas lives, quando o Bolsonaro perdeu as eleições, eu falei, cara, dia 2 de janeiro o Bolsonaro está preso. E ele só não foi preso dia 2 de janeiro, na minha concepção, porque ele estava nos Estados Unidos. Aí ele voltou no final de janeiro, se eu não me engano, para o Brasil. Eu falei, cara, ele vai ser preso hoje. Quando ele botar o pé no aeroporto ele vai ser preso. E não foi. Eu falei, cara, como é que ele não foi preso ainda? Eu, na minha concepção, achei que ele ia ser preso também, tá ligado? Já por qual motivo? Foda-se! Prende depois de ver o crime. E aí nós temos algumas câmeras do presídio federal de Mossoró não estavam funcionando de Lewandowski, né? Então nós temos o ministro da Justiça agora e falou assim, sabe, tinha algumas câmeras ali que não estavam funcionando, né? A primeira fuga, a primeira fuga de prisão de segurança máxima dentro do Brasil aconteceu agora durante o governo do PT. Que, convenientemente, tinha uma obra, convenientemente tinha umas câmeras desligadas, convenientemente tinha uma reunião com o pessoal do PCC lá em Brasília. Conveniente, não há muitas conveniências, são muitas coisas que simplesmente acontecem, né? Homem surta, tenta abrir porta de avião, convulsiona, morre durante o voo com ministros do governo Lula, né? Então tinha um voo aí com alguns ministros do governo Lula, um cara lá surtou dentro do avião, queria abrir a porta pra derrubar o avião, algo do tipo, e morreu, convulsionou e morreu. Galera, essas paradas de convulsionar e morrer, elas sempre acontecem da mesma forma, tá ligado? Todas as pessoas, todos os seguranças de ministros e de pessoas de alto escalão da política mundial, eles têm um veneninho, né, cara? Então o veneninho ali, o cara convulsionou e morre na hora, né, cara? Mas ali o cara só convulsionou e morreu, não teve nada disso, né? E falando em pessoas que morrem aleatoriamente, Alexei Navalny, principal opositor de Putin, é encontrado morto na penitenciária na Rússia. Olha aí, mais um que morreu e foi pro céu. E isso aqui eu achei muito legal, o Monark, ó, parabéns Monark, usando o app da Binance, doxando a si mesmo, parabéns para quem fez transferência para ele e teve a wallet doxada junto. Se quer liberdade financeira, basicamente está fazendo tudo errado. O Monark, que é um idiota, a maconha já destruiu a cabeça daquele idiota, né, falando pro pessoal fazer doações pra ele através do app da Binance, né? Aqui nós temos, na nossa live, nós temos aqui, essa aqui não passa pela Binance, hein? Essa aqui não vai o e-mail, o CPF de vocês pra mandar essa tocha pra mim, tá? Essa aqui não vai, essa aqui vai, tá? Então olha que idiota, doxando é entregar teus dados, né? Porque no momento que tu compra Bitcoin na Binance, no momento que tu envia Bitcoin da Binance pra algum lugar, você acaba deixando um rastro, você acaba deixando algum rastro ali e tudo mais, né? Então é isso que o Monark tá fazendo. Vamos ver se a comunidade do Bitcoin é generosa, como dizem. Porra, Monark! Por que que todos os amigos do Monark, o Venom Extreme, tudo aqueles caras, ganharam dinheiro, fizeram prédio de aluguel, cara, compraram fazenda, compraram pizzaria, fizeram o Jabba 4 e investiram pra caralho. O Monark fumou maconha com o dinheiro dele, cara, esse idiota, esse imbecil. Porra, cara! Tá na hora de pararem de passar a mão na cabeça do Monark, que querem mandar o Monark tomar no cu dele, cara. Ah, mas eu tô fugindo do Alexandre de Moraes! Foda-se! Para de fumar maconha e ficar bêbado enquanto tá fazendo essas porra desses podcasts, cara. Pra ver se tu consegue ter uma linha de raciocínio inteligente, cara. Que idiota do caralho! Ai, vamos ver se o Comandante de Bitcoin realmente... Porra, velho! Dá raiva dessa galera aí, cara? Porra, cara! Deus não dá pra mim 10 milhões de reais, cara, pra mim ir embora do Brasil. Caralho! Você já ouviu falar em reduflação? Aqui nós temos a reduflação, o tamanho dos biscoitos que diminuiu, o sneaker. Pô, lembra do sneakers, cara? Pô, o sneaker vinha tudo veiudo, né, cara? O veiudo pretão, assim, todo veiudo, lindo, maravilhoso, botar na boca. Tudo, as barras de chocolate caiu. E até no X-Men novo, X-Men 97 agora, cara, a Jean Grey aí, ó. O rabinho da Jean Grey, como é que era? Quando não tinha inflação, quando o Collor não tinha... Se bem que isso aqui foi depois do plano Collor, né? Quando o real valia um real, né, cara? Agora o real vale 40 centavos. Agora um real vale 40 centavos. E nós temos aqui, cara, para reforçar a segurança dos presídios, o Ministério da Justiça pede convocação de concursado. É isso que a gente precisa, né, Jean Grey é vampiro, é vampiro. É isso aí que a gente precisa. Para melhorar a segurança dos presídios, a gente precisa de mais funcionários públicos. Confia, vai resolver o problema, né? E gasto do governo com penitenciárias federais em 2023 foi o maior dos últimos quatro anos. Como que o dinheiro aumentou, colocaram mais dinheiro e piorou a qualidade. Colocaram mais dinheiro na educação e piorou a qualidade. Colocaram mais dinheiro... Tudo que o governo coloca, mais dinheiro, acaba piorando em vez de melhorar, não é mesmo? Isso é o que a esquerda traz para vocês, cara. Miséria absoluta, desgraça financeira e muita, muita desgraça que falta ainda só dois anos e dez meses, tá? Fiquem tranquilos que o amor, se não penetrou na tua família ainda, vai penetrar vocês querendo ou não, tá? Grande abraço, deixa o like, deixa o comentário, que é realmente importante. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu aí. Tchau, tchau.